Isso aqui, ó, isso aqui foi desenhada a ponta, a asa em uma das outras pontas e isso não é no meio, é aqui. Eu tô aqui, olha aqui, olha a cabeça do chão. O que que faz? Aqui, ó, é pra usar o molde pra fazer as coisas. Tem que, só... Me passa a caneta, isso lá. Isso, é assim. Não, não! Isso, é pra jogar aqui no fundo. Olha, aqui a mão. Aqui você põe a asa e desenha, depois você pega o profundo. Pois, eu tirei o negócio. Aqui você põe a caneta. Tá comigo, ok? Ok. Gente, tá menino, esse direto aqui. Tô bonitinho. Entendi, entendi. É super bom, não vem gostar. Ai, cara! Que? Que medo, seu! 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 Obrigado.